O Campeão Olímpico Há 2716 anos, à beira do Monte Olimpo, onde ficava a Grécia Antiga, originou-se uma competição conhecida como Jogos Olímpicos. O representante desse glorioso festival atlético é o carregador da tocha, que através dos tempos tem levado essa chama preciosa aos lugares mais distantes da Terra. Roma, Egito, Índia, China. Passando por florestas e lugares desabitados, subindo montanhas e atravessando mares, até os dias de hoje. O ritual das Olimpíadas exige que essa heróica chama nunca se apague. Ela deve permanecer acesa, custe o que custar, servindo como um símbolo de luz inesgotável, que deverá guiar todos os atletas numa competição justa e espírito desportivo honesto, para transmitir coragem e perpetuar a lembrança dos bravos e corajosos, cujos nervos de aço e mentes racionais sempre mantiveram acesa a qualquer sacrifício essa preciosa faísca para a posteridade, da qual toda a humanidade vai se beneficiar pela luz que nunca se extingue. A primeira competição olímpica foi a corrida a pé. Portanto, faremos uma breve análise dos passos fundamentais. Primeiro, o corredor de velocidade. Observe o vigoroso movimento das pernas como um pistão, quando comparado ao tamanho das passadas largas do corredor de longa distância. Depois, temos o corredor de maratona, cujo passo ritmado e incansável pode levá-lo a incríveis distâncias. E por último, mas não menos importante, a marcha. Talvez a mais graciosa de todas as corridas, por exigir uma coordenação perfeita de todos os músculos do corpo. Observe a semelhança da marcha com a dança. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Ei, espere um instante. Nós mudamos de pista. Ah, desculpe. Ah, sim, a pista. Uma das provas mais espetaculares na pista é a corrida de obstáculos. Atenção, preparar, agora. Nada pode ser comparado à graça e à desenvoltura das corridas de obstáculos pela simples beleza de seus movimentos. O salto com vara. Começa com uma pequena corrida. Depois a vara é encaixada e o corpo é lançado para cima. Espere, estamos agora no máximo da altura vertical. Observe a posição das pernas formando um salto canivete. Observe o movimento do quadril e a flexão do joelho enquanto as pernas formam um arco preliminar com a canela para cruzar a barra. Canela. Sabe, isso me lembra um poema de Tennyson, esticando as canelas. Sol, poente e estrela vespertina. Preciso meu obstáculo cruzar. Não quero ouvir lamentos nem um dia no momento que tiver que zarpar. Você não acha que é um belo poema? Eu acho. Muito bem. Pule. Oh, sim. Nessa posição, o corpo descreve uma curva graciosa, deslizando sobre a barra transversal e caindo suavemente na serragem. O arremesso, mais do que qualquer outra prova, exige um enorme desenvolvimento muscular, além de altura, peso e agilidade mental. O atleta deve girar o peso até que o mesmo alcance uma incrível velocidade. Of waking? Você não pode? A傍ira. 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 A傾ira. E por último, mas não menos importante, o Decathlon. Um conjunto de dez provas realizadas para testar a habilidade e a resistência do atleta. A CIDADE NO BRASIL E ao vencedor restam as taças. A CIDADE NO BRASIL